Chegou o dia, o grande dia que você nem sabia que estava esperando, mas estava. E aí você pode me perguntar, nossa, mas o que vai acontecer hoje? O que vai acontecer nesse grande dia? Você vai aprender tudo sobre orquestra. Meu nome é Alayana Oliveira, eu sou cantora lírica, compositora e criadora do método Sofejo Sem Medo de Leitura Musical. E estou aqui para te contar como uma orquestra se organiza e como ela se organizou ao longo dos períodos históricos. É uma história fascinante e eu já começo falando sobre orquestra sinfônica e orquestra filarmônica. O que vem a ser isso? Esses títulos são dados para indicar quem financia uma orquestra. Uma orquestra sinfônica é financiada pelo governo, estado, município, federação. Uma orquestra filarmônica é financiada pela iniciativa privada. Então, grandes e pequenas empresas, enfim, amigos que assinam temporadas, enfim. Essa é a grande diferença. Não é uma diferença sobre nível técnico. Saindo da parte burocrática, vamos para a parte que eu acho mais divertida. Quando a gente pensa em orquestra e música clássica, a gente já imagina aquele palco cheio de gente que, mesmo que a gente não entenda como funciona, está organizada de alguma forma. E aí, se a gente olha atentamente, a gente consegue identificar que a orquestra está organizada em famílias de instrumentos. O quarteto de cordas está super representado na orquestra, mas de um modo bem maior. A gente tem as fileiras dos primeiros violinos, dos segundos violinos, as violas e os cellos. E atrás, os contrabaixos. A disposição da orquestra foi acontecendo historicamente. Tem um livro excelente, Os Instrumentos da Orquestra, de Roy Bennett, que é o livro que vai nortear essa nossa conversa, que diz Orquestra é uma antiga palavra grega, que por incrível que pareça, significa lugar para dançar. Na Grécia, durante o século V, os espetáculos são encenados ao ar livre, chamados anfiteatros. Orquestra era um nome dado ao espaço, que se situava em frente à área principal de representação e que se destinava às evoluções do coro, que também cantava e dançava. Então, a orquestra surge dessa realidade multiartística desde sempre. Então, falando em famílias que fazem parte da orquestra, a gente tem a família das cordas, que a gente já conhece, a família das madeiras, dos metais e da percussão. Vou falar sobre cada uma logo, logo. Orquestra é um nome dado ao espaço, 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 logo. E como você tem notado que acontece nas nossas conversas, eu sempre trago umas informações que parecem óbvias para alguns, mas que fazem todo sentido na nossa jornada de aprendizado. Como, por exemplo, a orquestra nem sempre foi o que ela é hoje. E se você estiver atento, já deve ter notado que dependendo do compositor, a orquestra vai tocar com mais ou com menos músicos. Às vezes acontece de no mesmo recital começar com poucos músicos e depois na próxima música entrar outros músicos que não estavam na primeira música. Por quê? Porque provavelmente essas músicas são de períodos históricos diferentes. Então isso faz toda a diferença quando a gente fala de organização da orquestra e do repertório. A orquestra e do repertório. A orquestra e do repertório. Então, viajando para a Idade Média, a gente já sabe que nessa época não tinha um pensamento de vou compor para um violino, um violoncelo. A concepção de composição era vou escrever ou vou mostrar essa minha ideia musical para quem estiver aqui e para quem quiser participar. Então, aí a gente entra num conceito que se chama tessitura. O que vem a ser a tessitura? São as notas mais confortáveis que o instrumento pode fazer. Daí a gente tem uma grande diferença entre extensão e tessitura. Extensão é a nota mais grave, a nota mais aguda de determinado instrumento. E a tessitura é, dentro dessa extensão, o que pode ser tocado ou cantado com mais conforto. A tessitura é, dentro dessa extensão, o que pode ser a tessitura? Eu sou uma cantora, minha classificação vocal é soprano, então eu posso dizer que as notas mais confortáveis para mim ficam entre o Lá 2 e o Dó 5, mas a minha extensão vai do Fá 2 até um Ré 5. Ou seja, a minha extensão é maior do que a minha tessitura, mas eu defino a minha tessitura, as notas que eu canto com mais conforto nos extremos da minha voz, justamente é isso que vai definir o repertório que eu vou cantar. É claro, junto com o meu timbre, mas enfim, todos os instrumentos que você pode imaginar têm especificidades. E as pessoas que compõem, as pessoas que regem esses grupos, precisam saber exatamente a especificidade de cada instrumento. É, não é mole não. Bom, e mais cedo eu tinha falado que os compositores da Idade Média não se incomodavam muito com quem ia tocar, ou seja, eles não se incomodavam em compor ou não um timbre. O que que vem a ser o timbre? Esse outro conceito super importante para a gente. O timbre são as características da voz ou do instrumento. É o timbre que faz você perceber se você está ouvindo um violino ou um clarinete, ou que faz você perceber com quais amigos você está falando, porque você reconhece a voz, você reconhece o timbre dessas pessoas. O que é o timbre? O que é o timbre? O que é o timbre? O timbre, 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 o timbre? Mas voltando à orquestra, a gente tem os primeiros indícios de formação da orquestra como é hoje, na música do compositor Claudio Monteverdi, que foi um compositor de transição entre a Renascença e o Barroco. Na obra do Monteverdi, a gente vê muito bem delimitadas famílias. Família das cordas, família dos metais, tem percussão também, tudo super organizado. Legenda Adriana Zanotto 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 Sem contar que quando a gente compõe para um instrumento, a gente está imaginando como que o instrumentista vai tocar. Então, você não pode escrever algo que não está presente no instrumento, exemplo, a nota mais grave para o violino é um sol 2. Eu não posso escrever um Fá mais grave que esse sol justamente porque não existe no instrumento, a menos que você use um recurso que chama escordatura, mas isso é outra história também. Mas voltando ao Barroco, existia um grupo que foi importantíssimo para a história da música que se chama 24 Violinos do Rei. Os 24 Violinos do Rei. E esse grupo era comandado pelo compositor Jean-Baptiste Lully. Ele era italiano e se naturalizou francês e foi o músico da corte de Luís XIV. Eu acho e quer. Música 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 E a gente pode entender que essa orquestra de cordas seria uma forma de ampliar o alcance sonoro do quarteto de cordas. Então, a gente tem mais violinos, mais violinos, mais violoncelos e a sonoridade fica diferente também. Nós temos no Barroco uma forma de composição que se chama concerto grosso, que é concerto, grande concerto. E para o compositor conseguir fazer dinâmicas ainda mais impactantes, lembrando que o Barroco tem como essência o chiaro-oscuro, claro-escuro, evidencia uma coisa e deixa outra na escuridão, enfim. Vai acontecer a mesma coisa com as ideias musicais. A gente tem o concertino, que são os representantes de cada instrumento, ou seja, tem 20 violinos. Na hora do concertino, só o primeiro violino vai tocar. A mesma coisa com os outros instrumentos. A gente tem o ripieno, que é todos os que não são concertino, e o tute, que é todo mundo junto. Você pode observar, de novo, nas quatro estações do Vivaldi, isso acontecendo bastante. Música 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 Então, falando das famílias que compõem a orquestra, você já sabe qual é a família das cordas. Daí a gente tem a família das madeiras, que são instrumentos que, mesmo que, no caso da flauta, não seja construída de madeira, pela história ela foi. Então, ela está dentro dos instrumentos de madeira. Então, você tem flauta, clarinete, oboé, fagote, corno inglês. E dentro desses instrumentos, você tem subdivisões, porque no clarinete você tem a requinta, que é um clarinete agudo, e você tem o clarone, que é o clarinete baixo, por exemplo. A família das flautas também é muito grande, mas na orquestra se convencionou usar a flauta transversal e o piccolo, que é uma flauta super aguda. Música Nos metais, a gente tem trompete, trombone, trompa, tuba. E uma coisa curiosa é que, em música de câmara, quando você tem um grupo de madeiras, a trompa, às vezes, pode participar também, porque ela é um instrumento muito versátil. Então, ela conversa muito bem com as madeiras e com os metais, combina muito bem. Música 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 E a gente tem os instrumentos de percussão, que são aqueles instrumentos de altura indefinida, instrumentos de altura definida, como marimba, vibrafone, celesta. E, como a gente já viu na nossa conversa sobre música contemporânea, tudo mais que servia a inspiração dos compositores. Da mesma forma que a orquestra tem essa organização de famílias no palco, ela também tem essa organização na partitura, na hora de escrever. Se você nunca viu uma grade de orquestra, é isso que a gente chama, né? Grade. Por quê? Porque estão todos os instrumentos lá. Quando o instrumentista tá tocando na orquestra, ele só tem acesso à linha dele. Aí, o maestro tá vendo tudo, tá vendo o que todo mundo tá fazendo, ou não. Mas, enfim, o maestro tem todo o roteiro musical do que tá acontecendo musicalmente e cada instrumentista tem a sua linha. Então, esse é o modelo de grade e esse é o modelo de linha, de linha ou de parte. E aí, você pode se perguntar, tá bom, ouvi falar de um monte de instrumentos, mas e o piano? O piano, ele é bem controverso quando ele tá dentro da orquestra, porque, por muito tempo, ele foi considerado como um instrumento de percussão. Por causa do mecanismo do som, quando a gente aperta uma tecla, então, martelo, né? Mas o piano pode ser considerado também uma família à parte, porque em várias peças, principalmente do século XIX pra frente, né? Você já sabe por que o piano tem uma parte exclusiva pra ele. Fora quando o piano tá como solista, porque o piano e, na verdade, todos os instrumentos podem atuar como solistas. Então, o concerto pra piano e orquestra quer dizer que o piano vai se sobressair, o piano vai ter uma parte escrita especialmente pra ele. Tem concerto pra violino e orquestra, a mesma coisa. O concerto pra flauta, a mesma coisa. Então, tem concertos pra todos os instrumentos no repertório musical. O concerto pra violino e orquestra quer dizer que o piano vai ter uma parte escrita Slovenia. Música Uma coisa muito importante de se destacar é que, paralelo ao desenvolvimento da música instrumental, está acontecendo também o desenvolvimento da música vocal, da ópera, por exemplo. A gente tem duas formas de composição, grandes formas de composição, se é que eu posso chamar assim, que nascem no barroco e vão se desenvolvendo ao longo da história da música, que é a ópera e o oratório. Ópera e oratório tem os solistas, o coro, às vezes balé e sempre a orquestra. Então, numa ópera e num oratório, a gente tem sempre um movimento inicial instrumental, que era chamado de sinfonia no barroco. E dependendo da ópera, dentro dela tem uma sessão instrumental, que é o intermédio, ou uma sessão instrumental que é destinada ao balé. Música 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 Então, muito do repertório orquestral tem a... Já vem com a música vocal. Da próxima vez que você for assistir uma ópera, preste atenção no fosso, que é onde estão os músicos da orquestra, e tente conectar a ação que está acontecendo no palco com as cores que você ouve na orquestra. Porque não é difícil deixar no automático e ficar só ouvindo as botas, né? E qual a grande diferença, que talvez eu não tenha falado, entre ópera e oratório? A estrutura é a mesma. A ópera acontece nos teatros e o oratório é sacro, acontece nas igrejas e na maioria das vezes, quer dizer, ele não foi concebido para ter cenários, figurinos. Então, ele é uma narrativa, ele conta uma história, tem um libreto assim como a ópera, mas geralmente o libreto dos oratórios é a própria bíblia, são trechos da bíblia. Então, oratório é sacro, ópera é profana, mas a estrutura deles no barroco era muito parecida. E por falar em sinfonia, você já conhece a forma sonata, que a gente falou na nossa conversa sobre música de câmara. A forma sonata, ela reina. Então, a sinfonia, via de regra, vai ter quatro movimentos, sendo o primeiro a forma sonata, que é exposição, desenvolvimento, reexposição. Depois a gente tem um movimento lento, depois a gente tem uma dança e no fim a gente tem ou um rondó ou outra música em forma sonata. Essa é uma fórmula que tem muitas regras dentro dela, como o conceito de motivo, frase e sentença, para você criar uma periodicidade, para você criar um senso de iniciei e terminei. Então, o que vai ser o motivo? O motivo vai ser a menor parte de uma música que você pode ouvir e associar. Já sabe, quinta sinfonia de Beethoven. E aí, o que ele faz com esse motivo? Ele constrói uma frase. A frase, geralmente, tem quatro compassos. Uma frase mais uma frase é uma sentença. Então, você tem um sentido aqui, mas você vai, às vezes, repetir o que você quer falar ou falar uma coisa nova. Então, mais oito compassos. E esse, o importante é que ao fim desses oito compassos, você tenha criado uma unidade com a primeira frase. A frase, geralmente, tem quatro compassos. Então, se a gente parte desse raciocínio para compor, então, se eu crio duas sentenças ou dois conjuntos, a partir disso a gente vai criando a arquitetura musical até fazer as sessões. Então, uma sessão A, depois uma sessão B e geralmente a sessão B é um contraste com a sessão A e é assim que se constrói música, construindo o sentido e depois te surpreendendo. A CIDADE NO BRASIL E é interessante notar que a primeira escola de Viena, Heiden, Mozart, Beethoven, são compositores que ajudaram a consolidar a sinfonia da forma que a gente conhece. Mozart, por exemplo, tem 41 sinfonias super conhecidas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Beethoven escreveu nove sinfonias, sendo a nona sinfonia uma coisa super nova, porque além da orquestra, inclui um coro e sonistas vocais. Uma coisa que estava sendo ensaiada para acontecer na história da música e depois quem retoma, e isso é o Mahler anos depois. E já que a gente está falando de Beethoven, a gente pode falar da fantasia coral, que é uma obra que antecede a nona sinfonia para a mesma formação, sendo que a fantasia tem menor duração que a nona sinfonia e mais solistas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Daí a gente chega no século XIX. Em século XIX, cada país vai ter a sua subjetividade, a gente não vai ter tanto todo mundo escrevendo, orientado pelas mesmas formas de composição, pelas mesmas orientações da moda, costumes da moda. Daí você vai ver na França, Berlioz fazendo um movimento orquestral gigantesco, compondo além da sinfonia. Daí a gente chega num gênero que se chama poema sinfônico. O que é o poema sinfônico? É uma forma de você contar uma história a partir de uma música instrumental. Então o poema sinfônico sempre está conectado ou a um quadro, ou a um conto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E em contraponto a isso existiam compositores como Brahms, que faziam a música absoluta, ou seja, a música por ela mesma. Uma música que não tinha influência de nada exterior à música. A gente pode perceber que no período romântico a duração das músicas instrumentais vai ser muito maior que no período clássico, ainda mais que no período barroco, né? E é muito interessante perceber que na história da orquestra, embora todas as famílias estejam lá delimitadas, vão acontecer pela queda do tonalismo, pela queda dessa forma musical que todo mundo já conhece. A gente pode perceber o surgimento de outras formas de compor e, enfim, todas essas mudanças timbrísticas, todos esses novos recursos, eles só servem para apoiar a linguagem composicional. Então, se se dissolve tudo aquilo que a gente conhece no tonalismo até o século XIX, a gente pode observar o surgimento de outras possibilidades. Uma delas, talvez uma que me chame muita atenção, é o Gruppen, do Stockhausen, que é uma peça escrita para três orquestras ao mesmo tempo. O que é a gente pode perceber que no período romântico a duração das músicas, que é uma peça escrita para três orquestras ao mesmo tempo. Amém. Mas será que dá para protestar utilizando música orquestral? Vamos lá para o classicismo. O compositor Joseph Haydn trabalhava para o príncipe Esterhazy. Não sei se é assim que se pronuncia, mas o fato é que esse príncipe tinha um castelo na Hungria e ele passava longas estadias lá com toda a sua corte e com todos os seus empregados. E é claro, com os seus músicos, que eram também seus empregados. Uma dessas temporadas ficou longa demais. Os músicos estavam reclamando, ó, tem que voltar para minha casa. E Haydn pediu algumas vezes para o príncipe essa revisão da jornada de trabalho, né, desses músicos. E o príncipe, o príncipe queria usar a sua orquestra e ter música sempre. Ok. O que o Haydn faz? 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 Amém. 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 Essa é a sinfonia número 45, que é a Sinfonia do Adeus. É genial, está na partitura, olha aí a partitura, os músicos vão pouco a pouco abandonando o seu posto e saindo do palco. Isso foi apresentado e o príncipe entendeu a mensagem e concedeu a Haydn e a seus músicos as folgas devidas. Essa foi uma forma muito interessante de se protestar que ficou gravada na história da música. No Brasil, infelizmente, a gente ainda tem poucas orquestras, mas as orquestras que nós temos tem orquestras profissionais, orquestras jovens, que são orquestras profissionalizantes e as orquestras que estão nas igrejas, em escolas. Então procure saber se na sua cidade existe uma orquestra e comece a acompanhar a programação. Agora, com todas essas informações que você tem, eu aposto que vai ser muito mais divertido assistir um concerto. Eu, na minha infância, adolescência, morei sempre em cidades que não tinham orquestras. E como o meu fascínio pela música começou na adolescência, eu ia no Cebos, ainda não tinha internet, enfim. Eu ia no Cebos e pegava os CDs, livros de história da música para entender melhor o que acontecia. Hoje, se a sua cidade não tem uma orquestra, você tem grandes interpretações de música orquestral à distância de um clique no seu YouTube ou no streaming de música, como o Spotify, por exemplo. E as partituras, as partituras que estão em domínio público, você pode acessar um site que se chama IMSLP, que é um site que hospeda um monte de partituras. Então, tudo de Bach, Beethoven, Mozart, Vivaldi. E no Música Brasil, você também pode encontrar algumas partituras, ter acesso a algumas partituras. É um mundo vasto de repertório que você pode explorar a partir de já. E como eu disse no começo da aula, a partir desse livro, Os Instrumentos de Orquestra, do Roy Bennett, você pode ter um guia das músicas principais de repertório para ouvir e depois ir empreender as suas viagens musicais por conta própria. Eu espero ter te ajudado. Coloque seus comentários, suas dúvidas aqui no Espaço para Comentários, que eu vou ficar muito feliz em ler e te responder.